Oi, oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre um rumor que tá rolando por aí e é relacionado à Rosê, do Blackpink. Muitos Blinks estão falando disso e tem Blink que tá perdido, não tá entendendo nada, então eu vou explicar. Surgiu um rumor de que a Rosê tá namorando a Suzy. A Suzy é uma atriz muito famosa na Coreia e ela já fez parte do grupo Miss A. As pessoas perceberam que a Rosê e a Suzy têm algumas fotos semelhantes. E lembrando que na Coreia do Sul, os casais têm costume de tirar fotos iguais. E as pessoas perceberam que não só as fotos são iguais, mas a legenda das fotos também são parecidas. E então começaram a falar disso, até porque algumas fotos foram tiradas em dias bem próximos. A Rosê é muito amiga da Rieri e a Rieri é uma atriz, mas ela também já foi uma idol. E a Rieri conhece a Suzy. Então eu vi algumas pessoas falando que talvez a Rieri apresentou a Rosê à Suzy. Só que, gente, parece que isso tudo é apenas uma brincadeira. Eu vi muito Blink falando que isso começou com os próprios coreanos. Os coreanos começaram a falar disso primeiro e era apenas uma piada interna. Então, como outras pessoas de outros países começaram a brincar com isso também, alguns Blink viram isso e não entenderam que era uma piada e acharam que era verdade, que era algo sério. Lembrando que isso foi o que alguns Blink disseram. A Dispatch é quem normalmente revela os casais. E surgiu um rumor de que a Dispatch vai revelar, dia 18, um casal gay. E eu acho que é por isso que mais pessoas estão falando sobre esse rumor da Rosê e da Suzy. Lembrando também que esse rumor da Dispatch pode ser mentira. Alguém pode ter inventado isso. E lembrando também, gente, que talvez elas sejam só amigas. Elas podem ter se encontrado no avião e decidiram tirar fotos iguais, de brincadeira. Ou talvez elas nem se conheçam e essas fotos foram só coincidências. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Não se esqueça de me seguir no Instagram, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!